Música A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrotou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a subir. Ela é queimosa e desobediente, sobe, 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 e nunca está contente. Eu acho que está chegando o doce que está aqui! Música 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 Música